Olá, boa noite. Estamos de volta com a última edição do Repórter NBR desta quarta-feira. Mais de 2,8 milhões de doses extras de vacina contra a febre amarela vão reforçar o combate à doença nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, destacou que não há uma epidemia da doença. Minas Gerais tem quatro casos confirmados de morte por febre amarela. O Ministério da Saúde enviou 1,6 milhão de doses da vacina para reforçar a imunização em 29 cidades do leste de Minas. Já no Espírito Santo, há seis casos suspeitos em quatro municípios. O Estado vai receber 500 mil doses extras da vacina. Medidas preventivas também vão ser tomadas na Bahia e no Rio de Janeiro, em cidades próximas à divisa com Minas Gerais. Para a Bahia, vão ser enviadas 400 mil doses da vacina. Já para o Rio de Janeiro, vão ser enviadas 350 mil doses. Ao todo, 19 estados têm recomendação para a vacina contra a febre amarela. Este mês, o Ministério da Saúde enviou 650 mil doses da vacina para todo o país, como parte do calendário nacional de vacinação. Segundo o secretário executivo do Ministério da Saúde, há quantidade suficiente da vacina em estoque. E o Ministério está fazendo o acompanhamento dos casos de febre amarela em conjunto com os estados. O Ministério quer, juntamente com estados e municípios, manter esse diálogo e essa informação permanente através da Secretaria de Vigilância em Saúde. Em 2016, foram repassadas mais de 16 milhões de doses para todo o país. Para 2017, o governo federal comprou 25 milhões de doses da vacina. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse considerar a situação sob controle. Nós temos uma situação, no momento, sob controle. Um surto localizado em Minas Gerais. Nós já tínhamos, há quatro meses atrás, notificação de São Paulo, de macacos que estavam morrendo e identificando febre amarela. O Estado solicitou vacinas, providenciou o reforço nas regiões afetadas, em torno de Ribeirão Preto, e controlou a situação. Nós esperamos que, desses 53 casos suspeitos, quatro já têm morte confirmada por febre amarela, nós possamos, a partir desse alerta da população, da mobilização das pessoas para ir à vacinação. Nós possamos, com os estados que estão fazendo a proteção, nós possamos ter o controle, como tivemos em São Paulo. A vacina é indicada para quem mora em áreas de risco ou vai viajar para essas regiões. Segundo o Ministério da Saúde, é preciso se vacinar pelo menos dez dias antes da viagem. Os adultos devem ser vacinados duas vezes ao longo da vida. Não temos uma epidemia, mas estamos em estado de alerta porque é preciso tomar as medidas adequadas para chegar no resultado que nós queremos de controle, por exemplo, de São Paulo. Então, eu diria que a população deve procurar os postos de vacinação. Qual a população? Aquela que está nessa região, no entorno da zona da mata, vamos dizer assim, de Minas Gerais ali, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Aquela região é onde as pessoas devem procurar o mais rápido possível se vacinar. Não tem pressa, pode ser hoje, amanhã, semana que vem. As vacinas já estão disponíveis e nós esperamos contar, de fato, com a mobilização da população. O Ministério da Saúde liberou hoje 197 milhões de reais para tratamento de pessoas com problemas renais. 83 mil pacientes renais crônicos fazem tratamento contínuo no SUS. O governo também reajustou os valores repassados às clínicas e hospitais. O aumento varia entre 8,5% e 48%. O assunto agora é segurança pública. O presidente Temer se reuniu hoje com governadores de estados para discutir a situação dos presídios. Todos assinaram a adesão ao Plano Nacional de Segurança Pública. Foi o primeiro encontro do presidente Michel Temer com governadores para discutir o Plano Nacional de Segurança Pública. Ao todo vieram ao Palácio do Planalto os governadores de Rondônia, Tocantins, Pará, Amazonas, Amapá, Roraima e Mato Grosso. Além das vice-governadoras do Acre e do Mato Grosso do Sul. Todos assinaram a adesão ao plano que já tem data para entrar em operação em três estados. Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Sergipe. Hoje nós damos um passo importantíssimo já para a aplicação concreta do Plano Nacional de Segurança que em fevereiro, na segunda quinzena de fevereiro, já se inicia em três estados. Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Sergipe. Na sequência, nesses nove estados, combatendo principalmente o narcotráfico, combatendo principalmente o crime transnacional. As nossas operações nessas capitais, inicialmente, têm duas finalidades. A apreensão de armas, retirar o armamento das ruas e prender quem precisar estar preso. Homicida, latrocídio e agressor de mulher. Os nove governadores e vice-governadoras que se reuniram com o presidente Michel Temer aqui no Palácio do Planalto também assinaram um termo de compromisso sobre o uso das Forças Armadas nos presídios estaduais. Mas isso só vai ocorrer quando houver um pedido formal nesse sentido. Na reunião com os governadores, o presidente Michel Temer disse que a crise no sistema penitenciário é um problema nacional. Segundo ele, as Forças Armadas vão ajudar, mas a divertiu que é uma ilusão achar que apenas as inspeções nas penitenciárias estaduais vão resolver o problema. Para Michel Temer, a questão também passa pelas fronteiras. Não será apenas a inspeção periódica nos presídios que irá solucionar o problema. Há outras tantas questões que deverão ser examinadas. Por exemplo, nós temos um grande problema, que é o problema das fronteiras. Por onde entram armas, entra droga, entra mais variado contrabando, que é um alimento para o crime transfronteiriço, transnacional. E por isto mesmo, nós estamos agora transformando aquelas operações de fronteira, que eu até articulei em um dado período, que eram episódicas, nós estamos transformando-as em permanentes. E o ministro da Defesa, Raul Jugman, visita hoje e amanhã cidades brasileiras nas fronteiras com Peru e Colômbia. A segurança nas fronteiras é uma das prioridades do governo. O ministro disse hoje que os recursos para o CISFROM, o sistema de monitoramento de fronteiras do Brasil, vão aumentar. No ano passado, o CISFROM teve uma despesa de R$ 228 milhões. Este ano irá a R$ 470 milhões. De sorte que nós vamos acelerar a implantação do CISFROM. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Ou amanhã, às 9 da manhã, na primeira edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.